Música Aconteceu na tarde de hoje a solenidade de adesão do Estado do Piauí ao Plano Nacional Novo Viver Sem Limite. Também foi lançado o Plano Estadual para a Inclusão e Garantia dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Conforme o último censo do IBGE, das 353 mil pessoas com deficiência no Piauí, cerca de 196 mil são mulheres, enquanto 156 mil são homens. Em 2022, a taxa de analfabetismo entre jovens e adultos de 15 anos ou mais com deficiência chegou a 37%, quase quatro vezes maior que o verificado para o restante da população. Pensando em driblar esse e outros obstáculos, o Piauí se torna o primeiro Estado a aderir ao Plano Nacional Novo Viver Sem Limite, que estabelece 59 ações distribuídas em eixos de acesso à educação, saúde, esporte, cultura, segurança e áreas secundárias da pessoa com deficiência. O plano foi assinado pelo governador Rafael Fonteles, pelo ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e a presidente nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Ana Paula Feminela. É uma honra ele ter escolhido o Piauí, a pedido do presidente Lula, para lançar o novo Viver Sem Limites. Estou aqui com o secretário Mauro Eduardo, que já era secretário na gestão anterior, porque o Piauí já é uma referência há muito tempo na garantia de direitos das pessoas com deficiência. Esse ano é um ano de colheita, então os planos que foram lançados, os projetos que foram desenhados pelos ministérios, eles têm que ganhar a luz do dia. E eis aqui, é justamente no Piauí, que o Plano Viver Sem Limites vai ter a sua primeira experiência, a experiência que nós queremos levar para todos os estados do Brasil. Então é com muita alegria que nasce o Plano Viver Sem Limites. Veja, mas não é importante dizer que o Piauí não foi apenas uma escolha, uma escolha que foi feita pelo coração, uma escolha que foi feita pelo fato dos piauienses morarem no coração do presidente Lula, no meu coração, no governo. Passou porque o Piauí tem sido nos últimos anos um grande celeiro de políticas públicas importantes no campo dos direitos humanos, no campo da cidadania. O Piauí é o terceiro maior do país em percentual de pessoas com deficiência. Apesar disso, apenas uma em cada quatro pessoas está no mercado de trabalho, o que deve ser um dos desafios dentro dos eixos do programa. Essa é uma realidade, infelizmente, de todo o país. Há necessidade de estratégias para a empregabilidade e geração de renda da população com deficiência no nosso país. Nós queremos e tem ações consolidadas para que a empregabilidade seja a porta de saída do benefício de prestação continuada. Os adultos e jovens com deficiência querem estar no mercado de trabalho, em igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, com acessibilidade, com condições de se desenvolver na profissão também. Cada vez mais pessoas com deficiência estão alcançando o nível universitário. Então, há ainda um mito de que as pessoas com deficiência não estão capacitadas. Quando a gente vê é que ainda se desconstruir o preconceito em torno da pessoa com deficiência. Por isso que um dos eixos do Plano Viver Sem Limite é o enfrentamento à violência e ao capacitismo, que é a discriminação em razão de deficiência. O Piauí recebe 64 milhões de reais com a adesão. A Secretaria de Inclusão à Pessoa com Deficiência será responsável por coordenar as ações. Cada um dos 224 municípios, nós temos que ter escolas preparadas para atender esses alunos. E esses alunos nós temos que buscar juntos no município, porque está dentro do plano universalizar as salas de recurso profissional. A aquisição de ônibus escolares acessíveis. Nós colocamos no plano cerca de 20 milhões para aquisição de novos ônibus escolares acessíveis. A capacitação de profissionais na área da educação, porque nós temos dentro do plano a capacitação de 8 mil profissionais. A aquisição de tecnologias assistíveis para os alunos com deficiência que estão na rede pública estadual.